Lembra daquela questão da OS que eu disse que era para ser anulada? Olha que absurdo o que você vai ver agora. Esta era a fatídica questão que pediu uma distância x e que fornecia os pontos dos focos de uma lente e de um espelho. E a distância x era o que se pedia entre eles. Veja, ele quer o valor de x em função do ponto f e f, o que é impossível de se fazer por meio das expressões que acontecem aqui. Se eu tenho uma distância x e me são dados esses dois pontos f e f , eu não consigo, por meio deles, encontrar o valor de x a não ser que eu adote o segmento de reta. Se eu pegar o segmento f e f , ele cabe duas vezes nesse espaço x. É possível provar com algumas regras da óptica geométrica, mas não existe nenhuma opção assim aqui. Os recorrentes alegaram se sentirem prejudicados porque a questão define os focos da lente convergente e não as distâncias focais, impossibilitando assim a resolução da questão. Agora, vê como é que a fundamentação da banca é apresentada. E não existem razões para a anulação da questão porque a questão pergunta qual seria a distância x. Eu não entendi esse uso. Pois a questão pergunta qual seria a distância x. Como é que isso invalida a alegação? Depois ele diz, de fato, o enunciado define os focos da lente convergente e do espelho côncavo. Ele já assumiu. Mas depois diz que, com essa informação, eles poderiam usar o poder de abstração para resolver a questão. Agora, veja, pois, uma vez definido o foco, é possível calcular a distância focal. Contudo, não apareceu nada que mostrasse as distâncias focais dentre as opções. Ou seja, eu queria saber, será que são analfabetos funcionais os membros da banca? Porque, pelo que eu percebo aqui, não faz sentido algum o texto apresentado por eles. A Universidade Estadual do Ceará não merece uma resposta de recurso assim. O estudante não merece. Esta banca está em desacordo com a excelência da universidade.